E aí pessoal, boa noite, vamos entrando, que hoje a live tá babadeira, vou fazer uns stories aqui do meu Instagram, pra avisar o meu povo que a gente já tá aqui. Pessoal, já estamos aqui ao vivo no Instagram da Maikai, vou trazer uma make completa, recheada de muito conhecimento pra vocês, então corre, eu vou deixar aqui o Instagram da Maikai, vão lá, já segue a marca, quem ainda não segue, e vem aprender comigo, porque essa live tá recheada mesmo, viu? Eu tô aqui, gente, tô aqui, tô aqui, tô aqui, deixa eu só marcar aqui, pra gente começar, ok, deixa eu só fazer uma foto aqui, peraí. Vamos entrando aí, pessoal, vamos compartilhando, tô aqui, tô aqui, gente, é que eu tô só compartilhando no meu Instagram, tô colocando aqui, pro pessoal que às vezes não ficou sabendo, também participar, né? Se vocês puderem enviar, compartilhar essa live com seus amigos, o pessoal da Arcoíris está aí, um beijo, vamos compartilhar, lê.ferreira, obrigado pelo carinho, viu? É, deixa eu só colocar aqui, ó, live rolando no Instagram, peraí, no Instagram da Arroba Maikai, aqui. Pronto, peraí, então vamos lá, né? Bom, pessoal, primeiramente, é, eu tô muito, muito, muito feliz, muito contente de poder compartilhar, é, o meu conhecimento com vocês, esse, esse projeto, né, da, daqui da marca Maikai comigo, veio, é, de, oi, Regina, um beijo, amiga, Wagner, é, veio, gente, primeiramente pra agradecer a todos vocês que confiam na marca, que acreditaram em nós, e aí, eu tava assim, deitado e me veio essa ideia na cabeça, e eu queria muito, né, eu e a marca em si, Regina, Maurício, a gente queria, é, agradecer de alguma forma, todo, tudo que a gente vive com vocês, e eu acho que a melhor forma é sim compartilhar muito conhecimento, experiência de vida, é, essa live não será somente de técnicas em si, tá, prestem bastante atenção, é, a gente vai ter vários convidados, né, de um bate-papo legal, é, é, vai ter várias makes que a gente vai fazer aqui também, então assim, é um projeto recheado de muita coisa boa pra vocês, e isso tudo é pra realmente agradecer a vocês pelo carinho, tá, então sejam todos bem-vindos a essa live, organizada com muito, muito carinho por nós, da, da marca, né, da Maikai, é, mais uma vez gratidão a todos vocês, é, que marcam a gente quando, é, vocês estão com os nossos produtos, sabe, que vocês, isso é muito legal, e, e, só Deus sabe o quanto a gente tem, é, 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 a gratidão, né, por tá vivendo isso com vocês, lembrando que a marca cada dia mais tá crescendo, isso tudo envolve muito vocês, né, é, se vocês não acreditassem na gente, isso, nada disso seria possível, então, Deus abençoe muito vocês, não deixem, deixa eu ver aqui, é, não deixem de compartilhar a, essa live, tá, gente, ó, vai ser live de 15 em 15 dias, a gente já tem data pra 4, pra, pra 4 dias, né, que será a live aqui na Maikai, é, um dia eu vou trazer falando sobre edição de foto, outro dia sobre iluminação, outro dia a gente vai fazer, é, sobre pele madura com a Regina, que eu nem falei pra ela, mas a gente já vai, já tá deixando aqui, é, tem várias, várias coisas que eu quero trazer, até mesmo falar muito dos produtos, poder explicar pra vocês, é, sabe, o máximo possível, cada produto que a gente tá fazendo com muito carinho pra todos, então, espero que vocês gostem, tá bom? Então, assim, como é a primeira vez que a gente, que eu tô trazendo uma live aqui pro Instagram, é, e, realmente, eu quero que vocês, quem puder, quem for, é, participar da live aqui, que ficar comigo o tempo todo, né, é, que compartilhem essa live mais uma vez, é, pra que as pessoas conheçam mais a, a marca Maikai, vocês podem ver que a marca, elas ficam, elas, assim, elas vivem muito vocês, né, a gente tenta, é, compartilhar os seus, os trabalhos que vocês marcam a gente com os nossos produtos, então, realmente, a gente tem essa ligação muito grande com todos. Então, que a gente cresça mais essa família, que essa família fique muito forte, e que a gente consiga levar mais e mais produto de boa qualidade, né, respeitando o próximo e arrasando, né, se Deus quiser. Então, vamos começar, né, vamos arrasar. Essa daí, é, essa modelo, é a minha amiga Laura, ela é uma das minhas modelos que, que, que trabalham comigo. Quero muito deixar um agradecimento muito grande, a Carolina Esteves, penteados, ela que fez o penteado da, da, da Laurinha, e a Carol é meu braço direito aqui no ateliê, ela que toma conta de tudo, eu, ultimamente, eu tô só maquiando, de resto, é ela que toma conta. Então, eu quero deixar aqui minha gratidão a ela por isso, né, ela veio aqui agora há pouco pra poder fazer o penteado, pra que tudo fique bem harmonioso pra vocês, tá bom? E aí, quem quiser, é, seguir ela, também dá curso de maquiagem, de, desculpa, de penteado, e aí, é, Carolina Esteves, penteados, tá bom? E aí, vocês seguem ela lá, que ela merece muito, tá bom? É, e esse coque tá incrível, tá maravilhoso, né? Lembrando também que esse brinco é da Amanda Machado, que eu sou apaixonado, vira um pouquinho pra gente mostrar. Olha que lindo esse brinco, pessoal. Então, tá tudo muito lindo pra vocês, então agora falta só a make, né? Então, vamos lá. Vamos embelezar mais ainda essa modelo incrível. É, pessoal, é, como aqui eu quero trazer muito, falando sobre as minhas paletas, né, que eu lancei junto com a Maikai, é, eu vou começar essa primeira live, que vai ser uma live de maquiagem social, tá? E eu vou usar a minha primeira paleta que foi lançada, que é essa vermelha aqui, ó, essa daqui, tá bom? Essa, eu vou usar ela, vou dar dicas de como usar ela, os tons maravilhosos que ela tem, e, é, na próxima, né, daqui 15 dias, eu vou trazer um artístico usando a paleta Colors. Eu quero, a cada vez que eu trazer, eu quero trazer falando algo específico de algum produto que a gente tem aqui na marca, que eu acho que vai ser muito legal e vai enriquecer muito, é, o conhecimento de vocês. E aí, você, quem ainda não tem, vai comprar os meus produtos também, né? É, lembrando que os produtos da Maikai estão disponíveis no site, tá? Então, aqui nesse Instagram, vocês vão lá na bio dela e dá um cliquezinho lá que já vai cair direto no site, e aí vocês podem fazer o pedido de vocês que vai chegar na casa de vocês, tá bom? Fora os representantes que tem, né, várias, é, várias empresas que já vendem nossos produtos aí, que arrasa, e é isso, tá bom? Então, vamos lá, que eu falo bastante, né? Eu vou colocar esse daqui em outro telefone, porque, pra eu poder enxergar e ver como que tá, se tá tudo certinho, né? Bom, gente, Regina aí, vai me ajudando aí, tá, amiga? Porque tá só eu e a modelo. Então, vai dando uma atenção pros nossos, pros nossos amados seguidores aí. Bom, gente, então vamos começar aqui. Eu vou trazer, vou fazer pra vocês uma pele completa, vou fazer a sobrancelha e o olho em si, tá bom? Então, é, eu vou começar a trabalhar a parte da higienização da pele, que é muito importante, que é algo que, às vezes, tem pessoas que, às vezes, mudam um pouquinho, né, que não faz essa parte, que, pra mim, eu acho que é essencial, que é a parte da limpeza. Ainda não temos os produtos de limpeza na marca, mas, por enquanto, é, tá vindo vários outros projetos maravilhosos aí, então aguardem, tá? Que tá vindo muito produto novo, muito lançamento pra marca. E aí, eu vou começar a trabalhar essa limpezinha da pele dela com a água micelar da linha da Vegas. É, tem vários produtos também que vende na arco-íris e uma delas, a Vegas, é, tem na arco-íris cosméticos, então vocês podem adquirir os produtos também na arco-íris. Ô, Regina, se você puder colocar aí o site, amiga, da arco-íris, que aí eles anotam, tá? Que muitos produtos que eu vou usar aqui tem tudo disponível lá, tá bom? É, eu vou usar um lencinho umedecido e aí eu venho com água micelar higienizando toda essa pele dela, tá? É uma pele que já foi, ela já limpou, né, é uma pele que tá, que tá bem limpinha, só que eu gosto, mesmo assim, de vir aplicando ela pra que, realmente, a pele, ela não tenha nenhum tipo de impureza pra eu trabalhar a minha maquiagem, tá? É, pra quem ainda não, às vezes pode ser que vem essa pergunta, é, eu demoro mais ou menos uma hora, uma hora e dez no máximo pra poder trabalhar uma maquiagem cliente. É, eu não sou de ficar conversando muito na hora que eu tô maquiando, porque é muito importante que você, é, mantenha focado no que você tá fazendo, até mesmo pra você não perder tempo. Então, essa maquiagem aqui, ela vai demorar um pouquinho mais, porque eu tenho que, é, conversar com vocês. Mas, normalmente, eu demoro uma hora na, pra fazer a make, tá? Eu vou usar aqui também, é, a água da, um, uma loção tônica, que é da linha da Thermalis, que eu gosto muito, pra realmente acalmar a pele, equilibrar o pH dela. É, tem outra água termal que eu amo, que é o da, um tônico, quer dizer, que é o da, da linha da Nath Capelo, que eu gosto também de usar depois da água micelar, tá? Que vocês podem aplicar também, quem não quiser comprar esse da Thermalis, que é o que eu gosto muito também. Eu vou aplicar aqui. E, o tônico, ele vem realmente pra poder acalmar, equilibrar o pH da pele. Eu gosto muito de ter essa, é, esses produtos, né, na minha bancada, pra trabalhar na pele da minha cliente, porque realmente dá muito resultado, tá? É, agora eu venho com o hidratante, eu vou usar o hidratante da linha da Make More. Esse é um, é o bálsamo hidratante facial, que eu gosto muito também, tá? É, uso também o hidratante da Nath Capelo, que é uma marca que eu também admiro muito. É, o porquê de eu escolher a marca Maikai pra tá junto, pra assinar meus produtos. É, e não é somente assinar, tá, pessoal? Porque, é, me fala que aqui a gente tem, é, é, um, sabe? É, é algo a mais. É que realmente, é, a gente, eu tenho esse, esse, essa, esse livre, é, pra poder trabalhar com os meus produtos que eu também admiro, sabe? Porque é muito importante uma marca admirar a outra, aonde muitos brigam, né? É, outros realmente admiram. E a marca Maikai é isso. É, a gente admira muito, é, a marca tá aí faz pouco tempo e já cresceu, assim, muito, muito, assim, graças a Deus muito, né? Por conta de, de, de todo o carinho que a gente tem com vocês e a confiança que vocês têm no produto. E essa parte de admiração das outras marcas é muito importante. Isso eu falo até por mim mesmo, maquiador, Guilherme. É, eu também tenho as minhas admirações, as pessoas que eu me inspiro, sabe? E a marca é da mesma forma. É, como é que eu vou trabalhar uma base de cobertura alta? Eu gosto de hidratar um pouco mais profundamente essa pele. Então eu vou usar o Oil Shine da linha da Talita Barrichello e eu vou dar um, um aplicadinho aqui, ó. É, a pele da, da, da minha modelo é uma pele mista, só que se eu pegasse uma pele, é, oleosa, eu já não usaria, é, o óleo e não usaria hidratante, é, cremoso. Eu já gosto de usar hidratante em gel, tá? Então fica aí uma dica pra vocês pra pele oleosa. Eu já não gosto de aplicar essa parte de óleo. E aí eu gosto muito de aplicar hidratantes em gel, porque ele vai trabalhar o equilíbrio da oleosidade e ao mesmo tempo ele vai trazer a hidratação que a gente necessita, tá? Então eu aplico aqui. Ok. Vamos para o primer. O primer que eu vou usar é um primer que eu ganhei fora. Esse é o primer da marca J. Manuel, que chama, J. Manuel Beauty. Eu ganhei na, quando eu fui pra Colômbia. Ele é uma pomadinha, ele parece muito com o da, o BT Blur da linha da Bruna Tavares também, que é muito bacana, que eu acho bem interessante também a gente ter. E aí eu vou aplicando, dando batidinhas. É, pessoal, eu não consigo responder os comentários de vocês, tá? Por enquanto. Mas na hora que eu finalizar essa técnica, aí eu vou dar uma olhadinha aí nos comentários, a gente vai conversar um pouquinho, eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Então fiquem tranquilos enquanto é isso, que aí eu vou fazer esse babado aí com vocês também. É, feito isso, agora eu venho com o Fix. Eu vou usar o Brisa Fix, que já está disponível, já faz um tempinho, na Maikai, tá? É um produto que eu estava louco pra ter já, né? Eu uso muito essa, essa, esse, essa Brisa Fix por conta de eu usar muito pó. E realmente o Fix, ele vem pra trazer hidratação. E ao mesmo tempo, é uma coisa que eu sempre falo do Fix, é que ao mesmo tempo que ele trabalha essa parte de hidratação da pele, ele faz como se fosse uma camada protetora de todos os produtos que a gente está aplicando. Então por isso que eu gosto de usar antes, durante e depois da maquiagem, tá? Então eu vou usar aqui, então foi, tem um cheiro, que se vocês não têm ideia. Quem ainda não tem, vale muito a pena, tá? É, tem um cheiro e uma qualidade incrível, né? Pra você ver, ó, aqui nas, na, nas nossas, nas mensagens, já tô conseguindo ver aqui várias pessoas falando o melhor, é incrível, né? E aí a gente vem, ó, eu gosto sempre de aplicar um pouquinho mais longe do rosto da minha, da minha, da minha modelo ou da minha cliente, tá? Até pra pessoa não assustar ou não, é, como que fala? Afogar, né? Porque tem cliente que até afoga com a, com o fixe. E aí eu venho, ó, e vou aplicando, né? Deixo todo o rosto bem molhadinho. Feito isso, eu pego o ventilador e deixo secar. Pode pôr bem mais pertinho. Isso. É, pessoal, é muito importante que vocês, é, é, deixem que, ah, o fixe, ele seque na pele, pra que a pele realmente, ele consiga, é, é, deixa eu ver tudo, é, pra que a pele, ela consiga é, é, sugar um pouquinho de todo esse produto maravilhoso que a gente tá aplicando, tá? Então deixa, deixa secar e aí depois que a gente começa a trabalhar os outros produtos. É muito importante que vocês dê esse tempo pra cada produto trabalhar, tá? Né? A gente tem que secar, deixar ela secar um pouquinho. É, bom, a base, é, ainda estou em tester, tá, pessoal? Eu, eu quero falar de tudo que, que tá pra vir aí também, que é bem legal. É, a gente tá sim buscando bases, não é fácil, tá? Porque a gente tem que testar muito, é algo, todos os produtos é algo muito sério, que a gente tem que trazer algo com muita qualidade, da forma que realmente eu sempre sonhei e que eu sei que vocês vão gostar muito. Então a gente tá ainda testando as bases, se Deus quiser, em breve a gente vai trazer na, na marca a base Guilherme Nogueira by Maikai, tá? É, só que eu tenho as minhas bases que eu admiro muito também, que eu gosto muito, que são as bases da Mac, da Mac, né? Vou colocar aqui. A Studio Fix é a que eu gosto muito, é, eu gosto demais da, da, da Studio Fix, eu acho que ela tem uma qualidade muito grande, só tomem cuidado com um pouco do amarelo dela, sempre tenta equilibrar a tonalidade, tá? É, com uma base neutra pra que ela quebre esse, esse fundo amarelo. Tem também esse daqui que é da L'Oreal, eu só não sei falar pra vocês aqui, a corde perfeita, eu não sei, não sei falar aqui embaixo, mas é uma base que eu faço muito pele madura, eu amo, sou apaixonado, porque ela é uma base mais fina, mais fluida e ela contém umas partículas de brilho, sabe? Um vício muito lindo na pele. Então é uma base que eu também amo, é, é, eu sou realmente apaixonado, tá? É, e eu tenho a base, minha queridinha base, como todo mundo aí já sabe, que é da linha da Vegas, é uma base de cobertura alta, acabamento mate, fórmula de silicone e pigmentos tratados. É, eu amo, sou apaixonado por ela, porque realmente ela me traz a cobertura que eu quero e trabalhando da forma correta, ela realmente traz o resultado perfeito na pele, tá? É, é uma base que tem uma resistência muito grande, tá? Então vocês podem trabalhar sim em seus atendimentos, porque eu gosto muito de trabalhar. Essa base, ela está disponível na Arco-Íris Cosméticos. Ô, Regina, manda pra mim de novo aí, fazendo favor, o site, pra gente, pro pessoal aí, que ainda não tem a base da Vegas, tem disponível na Arco-Íris Cosméticos, tá, pessoal? Então, que é uma parceira nossa também, que é uma loja online que tem muita coisa maravilhosa lá. Então, vocês podem comprar lá. As bases que eu mais uso da Vegas é a número 2, número 4, 5 e 8. São as cores que eu mais uso, porque aí eu sempre vou misturando as tonalidades, tá bom? É, se vocês puderem tirar um print e depois me marcar aí pra eu poder repostar lá depois, tá? Fazendo favor, ok? Então, vamos lá, então. É, a tonalidade que eu vou usar nela vai ser a número 4, só que antes de usar a base, é, eu gosto muito de fazer um, é, é, usar um corretivo, eu vou usar o corretivo da Criolan, mas vocês podem usar também o da Nath Capelo, que é muito, muito top, tá? É, eu vou usar esse da Criolan, que é esse tom aqui, bem neutro, bem na tonalidade dela mesmo, só pra dar uma cobertura e fazer com que essa pele, ela fica, fique bem, bem, bem com acabamento, sabe? Tipo, pra dar bastante cobertura nessas, ela tem às vezes uma manchinha aqui e eu vou dando batidinhas e eu acho que dá uma resistência também muito grande pra pele. Então, antes de usar a base, eu dou uma passadinha de corretivo, não precisa colocar uma quantidade muito grande, até mesmo porque a gente vai usar uma base de cobertura alta, tá? Lembrando que teremos, sim, as, os corretivos na linha da Maikai, é, eu já tenho já separado, que eu até vou usar hoje, o corretivo cremoso escuro, né? E se Deus quiser, logo, logo, teremos os claros também, tá? Que eu tô em teste também dos claros, então fiquem tranquilos que vocês terão também os corretivos, é, em creme que eu acho que vai ser muito, muito interessante e vocês vão gostar muito da qualidade, viu, pessoal? Que tá muito linda. Então, eu vou dando umas batidinhas aqui, vira pra mim um pouquinho, por favor, isso. Tem que tomar cuidado com esse brinco, esse brinco é babado, confusão e gritaria. Dá uma batidinha, isso. Dá uma batidinha aqui, ó. Ok. Eu vou vim com a minha esponja, a esponja eu lavei ela mais cedo, tá? É, eu vou dando uma batidinha pra tirar um pouquinho do excesso do corretivo e assentar esse produto todo na pele dela. Também é muito importante que vocês façam isso, tá? Pra que o produto não fique em excesso na pele? Vou dando batidinhas. Cuidado com a força, tá? Ó. Ok. Feito isso, eu vou começar. Agora eu vou trabalhar a minha base. Pessoal, eu vou dar uma dica da base pra vocês, tá? Já tem, ó. Vamos ver aqui, ó. Estamos com 199 pessoas assistindo, tá? Se a gente chegar nos 500, aí eu vou fazer um sorteio aqui, tá? Eu nem pedi autorização pra Maicaio, mas se Deus quiser ela vai deixar. Mas a gente, vamos fazer. Vamos tentar levar essa live pra mais pessoas possíveis, né? Quem sabe a gente não consegue. Imagina a gente já chegar num recorde de gente aqui, tá? Então vamos lá? Então vamos começar. Comecem a compartilhar aí, que aí a gente vai fazer um sorteio. O primeiro sorteio vai ser de um fix, um brisa fix e um glitter incrível. A Regina tá aí, né? Tá, tá aí. Amiga, anota aí, fazendo um favor, que aí no final da live, na hora que a gente finalizar essa live, a gente vai... a gente vai fazer o sorteio, tá? Vou fazer algumas perguntinhas, então prestem bastante atenção nessa live aqui pra que vocês saibam bem e ganhem, né? Aí eu faço uma perguntinha e quem levar arrasou. Então eu vou usar a base número 4 da Vegas. A quantidade não precisa ser muito, porque a gente já tem uma cobertura de corretivo na pele dela, então, ó, pra vocês verem, não é uma quantidade assim que a gente fica assustado. Eu gosto muito, em base desse tipo, desse acabamento, né? Que é uma base de cobertura alta e é uma base mate, eu gosto sempre de colocar duas gotinhas de óleo, né? Eu vou usar o óleo da Thalita, vou colocar duas gotinhas aqui, ó, pra poder deixar essa base um pouco mais hidratante, tá? Eu acho isso muito importante pra que a base não fique tão... ainda mais a gente que às vezes não... tem pele que é um pouco oleosa. pra que a base... peraí, deixa eu só... isso, pronto. É... então ainda mais quando a gente pega uma pele mais seca, quer dizer, desculpa gente, é uma pele mais seca, se a gente não coloca, não hidrata um pouquinho essa base, essa base ela acaba craquelando ou soltando da pele. Então é muito importante a gente entender, né? Cada pele que a gente tá trabalhando pra que realmente a base ela fique da forma que a gente queira, tá? É... eu vou dando uma batidinha aqui, ó, e vou aplicando a base. Essa base ela é muito, muito boa, tá, pessoal? É... eu super indico ela. Lembrando que tem lá no arco-íris, então vocês podem comprar ela lá no arco-íris. E eu acabei de ver ali que divide pra vocês até em seis vezes. Então imagina, ó, seis vezes sem juros no cartão, olha que isso, que bafa. Ó, eu vou dando batidinhas, eu tô usando com a esponjinha mesmo, tá? E aí eu vou dando batidinhas. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar esse babado aí, que vai ter sorteio nessa live aqui agora, pra animar esse povo. Ó, com o restante da base, eu vou descer, né, pro pescoço dela, ainda mais ela que tá com coque, é muito importante que a gente dê uma pintadinha nessa região do colo, né, essa parte aqui do pescoço, pra não dar diferenciação de tonalidade. Então eu vou pegar aqui um pouquinho o restante da base e vou... não precisa ser uma quantidade grande, tá? Até mesmo pra não ficar muito pesada essa região. E aí a gente vai aplicando em toda essa parte. É, pras noivinhas de plantão que se Deus quiser logo, logo vai voltar. É... não esqueçam, tá? É, de aplicar atrás aqui, ó, nessa parte do... da nuca, pra que não dê diferenciação de cor, tá? Isso é muito, muito importante. Eu desço até aqui no colo dela, bem onde a gente tá. É... perto do peito. E, ok. Então aqui a gente já tem uma base, uma pele completamente coberta, tá? E vocês podem notar que a pele, ela tá um pouco viçosa, né? Isso tudo acontece por conta de eu ter colocado as duas gotinhas de óleo da Thalita Barrichello ou de outra marca que vocês queiram usar, tá bom? Isso é muito... é... isso é muito bacana porque aí a pele, ela fica com esse aspecto mais molhadinho. Feito isso, eu já vou começar a trabalhar a parte de iluminação da pele, tá? É... lembrando que eu também, eu já tô aqui em tester com os meus corretivos líquidos, que se Deus quiser já vai sair também, né? Então, pessoal, ó, corretivo líquido, os corretivos cremosos, tudo a gente já tá em tester, tá? Então podem aguardar que a gente vai trazer esses produtos pra vocês, só que leva um tempinho, né? Até mesmo a gente conseguir... é... é... né? Testar todas as cores e assim por diante. Aqui eu vou usar o da tarte, da linha da tarte que eu gosto muito, eu vou aplicar aqui, ó, fazendo uma luz nessa região do... abaixo dos olhos, desço... ok. No meio da... no centro da testa, vou colocar aqui, ó, no meio do nariz, os pontos, né? Que a gente gosta de trazer luz, eu aplico. Eu tô gostando muito de aplicar nessa região dela aqui, ó, pra abrir um pouquinho de iluminação, né? No rosto da minha modelo. Uma coisa que eu gosto de fazer é sempre... é... é... eu já esfumar, porque às vezes, pessoal, pode ser que o produto seque e aí fica difícil pra gente... é... esfumar. Então eu já vou dar uma esfumadinha de leve. Cuidado pra não tirar o excesso. Então eu já vou dando batidinhas aqui, ó. Ó. Tenho batidinha, esfumei aqui mais embaixo. Ó. Ok. No centro da testa. Vamos trabalhar aqui, ó. Então eu já esfumo bem ela, pra que na hora que eu... é... vim com o escuro e até o selamento, fique mais fácil e não fique manchado, tá? Então eu vou dando batidinhas... até essa região sair a linha, só que continuar a iluminação da pele, tá? Que é muito importante também. Porque senão não adianta nada a gente aplicar... essa... esse... esse corretivo. Agora a gente vai vir com o corretivo cremoso. Deixa eu pegar aqui. É... Eu vou usar... esse corretivo aqui, ó. Que é o corretivo que a gente vai... Até aqui é o tester, tá, pessoal? Esse corretivo é o que a gente vai lançar. Que já tá em breve... Esse em breve a gente já vai ter, tá? É... Eu amo a tonalidade dele. É um tom bem que eu gosto de trabalhar nas minhas... nos meus atendimentos. Que eu também faço a parte cremosa, também, atendimento. É... O creme da pele, pessoal, vai depender muito... da tua cliente, né? Tem cliente que gosta de pele mais sutil, mais leve. Então aí você trabalha com o produto mais leve. Agora, quando você quiser trabalhar... É... Uma pele que tenha mais contraste... O corretivo cremoso, ele traz isso pra você. Hum... Vou aplicar aqui também. Esse pincelzinho é de uma marca... É até de uma maquiadora... Que eu conheci nos Estados Unidos. Que é a Ari Ferrari. É um pincelzinho de cerdas... É... Sintéticas, tá? Mas... Vira por mim um pouquinho. Mas enquanto... É... A gente não lança o meu... Tem o da Nath Capelo que eu também gosto muito, tá? De usar. Que vocês podem trabalhar aqui. Ele é bem... Ele é bem cremoso. Ele é fácil de aplicação. Não é tão duro como... Os outros aí que a gente tem. Então... Ó aqui. O nariz dela... Eu não vou trabalhar contorno cremoso. Eu vou fazer em pó. Porque é o nariz já bem bonito. Já é o nariz bem desenhadinho. Então eu vou só fazer com pó que eu acho mais fácil, tá? É... Outro produto que eu gosto muito de usar... Que é da minha amiga, de Giane Florencio. Que tá aqui. É o blush, né? Esse é o Morangui. Que eu amo de paixão. É um... É um blush que eu tenho... Eu tenho uma paixão muito grande nele. Até mesmo porque ele leva um pedacinho do meu nome, né? Que é o Gui. E aí eu vou dando batidinhas aqui, ó. Pra trazer mais saúde pra essa pele. Isso. Nossa, Guilherme. Mas você não acha que tá muito forte? Não tem problema. Aqui a gente tá recém aplicando o produto, né? Normalmente a gente traz contraste pra pele. Pra depois a gente esfumar e deixar ela mais clara. Tá bom? É... Eu vou vir com uma esponja limpa e vou começar a esfumar as bordas desse contorno, tá? Eu vou dando batidinhas de leve. Cuidado pra você não esfumar muito e tirar todo esse contorno, né? Tem pessoas que às vezes fazem o contorno, mas ao mesmo tempo que faz, ela vem e retira. Então tome muito cuidado com isso. Eu vou dando batidinhas aqui, ó. Ó, pra poder tirar a divisão, né? Ó. Vou bater aqui também. Então temos aí um esfumado pro contorno. Eu gosto também de voltar com o corretivo, que é o corretivo também da... Eu vou usar o corretivo da Vegas na cor 02, tá? É... Eu vou... Esse daqui é um tomzinho mais claro, tá? E eu vou dar uma passadinha bem aqui, ó. Só pra poder iluminar um pouquinho mais essa região. Só que eu coloco bem ali, ó. E é bem pouquinho mesmo. Aí eu vou dar batidinhas. Só pra poder iluminar um pouquinho mais essa região. Ok. Realizado isso, a gente vai vir com o iluminador. Eu vou usar o iluminador que eu tenho... Que foi meu primeiro bebezinho dentro da marca Maikai. Que é o iluminador Mayra, né? Que é um iluminador que eu tenho, assim... Uma paixão muito grande, tá? Temos hoje vários outros iluminadores pra todos os gostos e pra todos os tons de pele, tá? Temos aí o Mayra, o Sofia, a Fran, a Bianca e... Me lembra aí, gente? E o Babu, né? Por último agora foi o Babu, né? Então a gente tem no total de cinco iluminadores. O Kelly eu não sei se a Maikai vai trazer outra vez, né? Então a gente ainda não finalizou isso. Acho que eles não me falaram. O Kelly era o que eu limpo a... Que eu tiro esse aspecto de pó da pele, sabe? Mas aí a gente tirou de linha. Mas ainda a gente tá vendo ainda o que vai fazer. Mas aí no total a gente tem hoje, né? Disponível no site, cinco iluminadores. Dois compactos e o restante são soltos, tá? Então pro pessoal que gosta do compacto, temos o Mayra e o Sofia. E os outros são os iluminadores, né? Soltos também que estão incríveis. Eu vou pegar aqui o iluminador Mayra e vou aplicar. O iluminador Mayra, ele tem um fundo rosado pra prateado, tá? Então esse daqui a gente trabalhou ele pra pele mais clara, né? Vocês podem usar também pra pele morena. Só que eu acho que cada tonalidade ele tem um efeito, sabe? O Sofia eu já gosto pra pele mais amarelada. Então assim, eu vou... E às vezes eu até misturo também, tá pessoal? Então assim, vai depender muito do qual glow eu quero na pele. E aí eu vou dando batidinhas no iluminador, ó. Como essa pele ela tá molhada, então a gente tem que dar batidinhas e esfumar as bordas pra não ficar marcado. Tomem cuidado com isso, tá? O iluminador sendo solto ou sendo compacto, a gente tem que tomar cuidado pra ele não ficar dividido, tá? Eu vou dar uma passadinha aqui também no queixo. Eu vou aplicar bem aqui na boca, que eu também gosto. E nessa região aqui, eu vou vim com um pincelzinho menor. E aí eu vou aplicar bem aqui no centro, no meio da sobrancelha. Sempre dando batidinhas, tá? Ó. Dando batidinhas. Vou abrindo ela. Abrindo um pouquinho. Isso. E agora eu vou pro meio da... Vou pra ponta do nariz. Gente, mas será que essa live não vai passar de 230 pessoas? Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que a gente não vai conseguir fazer um sorteio. Que que é isso, meu povo? Vamos... Vamos compartilhar essa live aí. Isso. Manda em coração, porque também ajuda. Sempre dou uma batidinha nas bordas. E aí, o que que eu faço? Eu gosto muito de voltar com o pincelzinho que a gente tá usando, que eu usei pra fazer o contorno. E aí, eu vou dando batidinhas, ó. Eu vou dando batidinhas nesse contorno. Até mesmo pra não ficar divisão entre o iluminador e o contorno escuro, tá bom? Isso também ajuda muito. Eu vou dando batidinhas, esfumando e tirando a marcação. Ok. Pessoal, o que a gente... O que eu queria pedir pra vocês também, eu falo que a opinião de vocês é muito importante, né? Até mesmo pro crescimento em si da marca. Pessoal que tiver ideias, né? De produtos também, podem mandar por direct, né? Tipo assim, algo que vocês... Demora um pouquinho, como eu falei pra vocês, né? Pra poder trabalhar, trazer os produtos novos, né? Com mais rapidez. Então, tudo vai demorar um pouquinho. Mas é legal pra gente poder ter mais ou menos uma ideia e colocar, né? Nos nossos... Futuramente, os nossos futuros produtos. O que vocês acham? O que vocês têm aí de ideia de produto, pessoal? Conte pra gente aí. Gente, ó. Agora eu vou selar, tá? Eu vou usar o pó da minha querida amiga Luana Charamba. Esse daqui é o LM1, tá bom? É esse daqui, ó. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tá? Podem perguntar, sim. Porque tem a Regina aí. Que a minha amiga tá me ajudando aí também. Sobre os produtos, tá? Eu vou dando batidinhas. E vou selando toda essa região de iluminação dela. Eu já gosto de subir pro nariz, porque eu acho que às vezes no pincel eu tiro um pouco do produto, sabe? Eu acho que às vezes arrasta. Então eu já gosto de vir com ele aqui, ó. Com a esponjinha. E aí eu já vou aplicando em toda a região do nariz. O meio também, que é muito importante. Deixa eu ver. Ó. Delineador em gel também. A gente também, a gente pode já pensar em algo bacana aí pra vocês. O delineador em gel, pessoal. Pra mim, a referência que eu tenho de delineador em gel é o da Inglot, né? Que é o resistente, o bem preto, que não craquela. Então assim, se Deus quiser, quem sabe a gente não consegue fazer algo que realmente seja bem no patamar da Inglot, né? Como a gente conseguiu trazer paletas de ótima qualidade. Então assim, eu falo que a questão em si dos produtos, né, pessoal? Ah, o pincel a gente também... Se Deus quiser, tem muita coisa pra vir aí. A gente vai anotando e pouco a pouco a gente vai trazendo pra vocês. Eu falo assim que uma coisa que eu compreendi não é somente coisas que eu quero pra mim. É pra vocês, né? Vocês que são os consumidores. Então são coisas que realmente eu gosto, eu uso e que vocês também gostem, né? Então assim... E graças a Deus a aceitação dos produtos estão sendo assim incríveis. Ó, pessoal, eu vou dando um batidinho e vou selar agora a testa, tá? Ai, Guilherme, mas nossa, essa quantidade de pó, como que eu faço em cliente? Então, essa pele, como eu falei pra vocês, é uma pele mais pesada, uma pele com cobertura mais alta. E se a gente não sela ela da forma correta, você pode ter certeza que essa pele vai te dar problema no final da maquiagem. Ela começa a soltar, sabe? Ou se a pessoa começa a transpirar, logo, logo vocês já vão ver que já tá dando... vai dar mancha. Então assim, a quantidade de pó que você vai aplicar depende muito da quantidade de produto que você usou embaixo, né? Aqui, como eu trabalhei bastante produto, eu tenho que tratar de selar ela, porque senão... E é muito importante que vocês trabalhem pós-translúcidos que sejam de um aspecto extremamente fino, né? Partículas bem finas, pra que a pele não fique muito pesada. Outro pó que eu amo de paixão é o da Ligy, né? Todo mundo sabe que eu já uso ele há muito tempo. É que é... esse daqui da Luana, ele é opaco. O da Ligy, ele tem partículas de brilho, que são assim, que é maravilhoso. Eu amo de paixão. Então também vai uma dica pra vocês, tá? De... De pó translúcido, tá bom? Deixa eu ver. Sobre salvar a live, pessoal, eu não posso dar certeza pra vocês, tá? Por isso mesmo que eu queria muito que vocês ficassem, pra vocês aprenderem comigo, porque já tive o problema de falar que eu ia salvar a live, e na hora que eu vi, simplesmente deu errado. Não consegui salvar a live. Então assim, eu não vou falar isso pra vocês, porque, às vezes, pode ser que venha a acontecer alguma coisa. Instagram é meio doido, né? É... Bom, eu vou vim... Ah, outra coisinha agora. Então eu vou usar aqui o pó da pulpa, né? Que é o 03. Ele é um pouquinho mais alaranjadinho. E aí eu vou dando batidinhas. E logo, logo, se Deus quiser, também iremos lançar os pós de contorno, tá? Da linha da Maikai by Guilherme Nogueira. Então, aguardem que tem muita coisa vindo por aí, tá, pessoal? Tem muito produto maravilhoso pra que vocês arrasem em seus atendimentos. Então a gente já tá estudando as tonalidades, porque eu quero que dê tanto pra pele clara quanto pra pele negra. Então vai ser babadeiro, tá? Feito isso, apliquei aí o pó de contorno. Eu vou usar a minha paleta maravilhosa, que é a paleta de blush. São um, dois, três... É, são três tons opacos e um pouquinho cintilante, tá? Então, assim, é bafo esse daqui. E sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar os quatro, tá? Então, assim, eu pego os quatro, tiro o excesso, e aí eu vou dando aquela chineladinha no rosto dela aqui, ó. Dando sempre uma batidinha. A pele, pessoal, ela sempre absorve de 30% a 40% mais ou menos de produto. Então, assim, às vezes a pessoa fica com medo de deixar ela um pouco contrastada, mas você vê que no final da maquiagem a pele tá até mais leve. É porque a pele realmente, ela suga bastante. E aí, gente, vocês estão gostando? É... Deixa eu ver aqui. Essa paleta aqui, ela é incrível, pessoal. Vale muito a pena vocês terem ela na bancada de vocês, tá? É... Eu vejo... Eu tenho recebido muita, muita, muita gente que tá usando a paleta como sombra também, né? É... Eu tenho um cliente meu que comprou essa paleta, que faz umas assombrinhas com ela, né? Pra dia a dia, um gloss e um... E ela no rosto e fica lindo. É... Finalizado isso, é... Eu gosto muito de voltar, eu gosto de vir com pó compacto. Esse daqui é o da linha da Maquie, é na cor Taune, esse daqui, tá? Pra poder tirar um pouquinho do aspecto esbranquiçado e até pra selar também pescoço, é... colo. E aí eu venho dando batidinha nessa região aqui, ó, pra poder selar bem essa pele, pra essa pele não ficar soltando, porque tem algumas partes aqui do contorno escuro que eu não passei pó, né? Eu só passei o... o contorno... o pupa, né? E aí eu vou dando batidinha, retirando aqui, ó, bem de levinho e ok. Agora, é... eu vou usar esse daqui é um... é um pincel da Dye Makeup, é o F24, tá? É... eu vou tirar todo esse aspecto de pó translúcido que tá abaixo dos olhos dela, trazendo um pouquinho de viço com esse iluminador. esse iluminador é o iluminador que eu fiz, né, que é o inspirado nele, que a gente fez o Kelly. Só que muita gente não tava entendendo qual que era o propósito do iluminador. O iluminador não era pra trazer é... é... esses pontos de luz. Ele era pra trazer viço na pele. Então, o que eu faço com esse daqui é o que eu faço com o iluminador Kelly. Eu pego ele aqui, ó, e aí eu venho e eu vou tirando todo o excesso de pó translúcido no meio, no nariz, abaixo dos olhos principalmente. Ó, eu vou tirando ele, ó. Eu venho desse lado aqui, ó. Porque aí a pele, ela fica com aspecto viçoso. Isso eu gosto de fazer muito em cliente, sabe? Que é aquele cliente que não gosta de iluminador pesado. Então eu venho com ele e aplico, a pele, ela fica com aspecto mais molhadinho. Porque aí não fica com um aspecto de muito pó, né? Mas vocês podem também trabalhar a pele opata, que eu acho também incrível, né? Que eu acho que fica bem linda. Mas isso vai depender muito do gosto, né, gente? Eu vou dar uma limpadinha aqui de baixo, ó. Pra tirar o excesso de pó. É muito importante que a gente tire o excesso de pó abaixo dos olhos pra não marcar, né? Pra não fazer marcação nenhuma na hora que a gente jogar o fixe. Tá bom? Gente, mandem coraçãozinho, coraçãozinho, né, que fala pra essa live ficar pra entrar mais gente aí, né? Não deixem de compartilhar a live. Vamos arrasar aí nessa live, pessoal. Esse projeto aí tá muito lindo. Organizado com muito carinho pra vocês. Então muita gente ainda não sabe, né? Porque tem muita gente que não sabe. Às vezes não fica sabendo e tal. Então através de vocês que isso vai acontecer. Bom, agora, pessoal, eu vou... Deixa eu achar meu pincelzinho. Eu vou pegar um pincelzinho menor, ó. Ele é menorzinho. E vou fazer uma marcaçãozinha no nariz dela, tá? O nariz dela já é um nariz bem bonito. Eu gosto muito do nariz dela. Eu só quero fazer com que ele tenha um pouco de estrutura. Então esse daqui é um pó de contorno da Hot Makeup. Que é o Matte Bronzer, tá? E aí, ó. Bem de levinho. Eu vou pegar da ponta do nariz dela. Eu vou levar lá pra cima, tá? Bem de levinho. Cuidado com a quantidade. Olha, eu vou dando batidinhas. Esfumo vai e vem. Somente pra ele realmente ter uma estrutura. É muito importante que o nariz da gente tenha essa estrutura pra que o nariz ele fique com um aspecto mais fino, tá? Isso eu faço muito nas minhas clientes que não gostam de contorno escuro. Só que aí a gente trabalha até um pouquinho mais leve pra que eles não assustem, né? Porque tem cliente que às vezes não gosta. Vindo um pouquinho assim. Isso. Ó, eu vou vir aqui, ó. E eu encontro bem aqui com a sobrancelha. Esfumo bem. E aí eu volto pra deixar ele pegar o mesmo cadequinho. É só pra criar realmente uma estrutura, tá, pessoal? Não tem que ficar extremamente marcado, assim. Não. A nariz dela já é bem bonita. Eu acho que não precisa ficar fazendo tanta coisa, não. Vou dar uma limpadinha aqui, ó. Pra poder esfumar um pouquinho ele. E ok. Pra finalizar, a gente vai... Eu vou jogar agora o... O... O fixo, tá bom? Então eu vou voltar com o fixo da Maikai. E aí a gente borrifa. É muito importante também que você aplique fazendo com que toda a pele fique bem molhadinha, tá? Pra que todo... É... ao redor de todo o rosto ele receba esse produto, tá? E agora a gente deixa secar. Vamos deixar secar. Oi, Lute! Meu querido amigo. quem mais tá aqui? Quem mais tá aqui? Então, pessoal, como a gente tem no total de cinco iluminadores, cada dia eu vou trazer um iluminador, tá? Acho que isso vai ser bem legal pra que vocês conheçam bem cada um, né? Pra que vocês tenham experiências incríveis com cada um. Pra que vocês tenham noção, né? de cada um em si. Vamos deixar secar aí, né? Bastante. E aí, gente? Vocês estão gostando? Não deixem de tirar print aí depois, tá? E me marcar pra eu poder repostar lá no meu Instagram. Né? Meu Instagram... Deixa eu fazer uma chamadinha no meu celular. Ah, eu tô aqui rapidão? Pera aí. O Fix é da minha linha, querido. Ó, esse daqui, ó. É a Vanessa Makeup. É o Brisa Fix que tem disponível aqui na loja, tá bom? Deixa eu ver aí. Obrigado, viu, gente? Isso daqui é... É um pouco do que vem por aí, né? Pra agradecer o carinho que vocês têm com a marca, tá, gente? É, de verdade. Isso aqui tá sendo feito de coração mesmo pra acrescentar muito pra vocês. Eu vou fazer uma chamadinha, mais uma chamada aqui no meu Instagram pra trazer o pessoal pra cá também. Pera aí. Pera aí, gente. Oi? Pode enviar aqui também? Pode, claro. Meus amores, eu já finalizei a pele aqui, ó. Então corre que ainda dá tempo de participar da live totalmente gratuita que eu tô realizando aqui... Aqui não, né? Lá. Aqui, né? no Instagram da Maikai. Eu vou deixar aqui pra quem ainda não segue a Maikai. Corre que dá tempo que agora eu vou começar a fazer os olhos, tá? Então o pessoal que tá chegando aí que tá olhando os meus stories vem pra cá pra Maikai que tá babado o negócio aqui. Pronto, gente. Então vamos lá, viu? Vamos continuar. Cara, eu tô muito feliz, gente. De verdade, viu? Eu amo, eu amo mesmo poder retribuir o carinho que eu recebo de vocês. Eu fico muito, muito feliz mesmo, tá? De coração. Isso que tudo tá acontecendo pra retribuir mesmo o carinho de vocês. Pronto. Voltei pra cá. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui pra me ver. Então vamos começar, né? Como eu havia dito pra vocês, essa primeira live vai ser uma live totalmente com a minha paleta que foi a primeira e a que abriu grandes portas pra marca em si que é a... Essa daqui, ó. Essa maravilhosinha aqui que todo mundo ama de paixão, né? Que é uma paleta que realmente a gente consegue trabalhar muito, muito, muito nos nossos atendimentos, né? E foi algo que realmente a gente fez pra que realmente todo mundo estivesse nas bolsas, né? Fosse fácil por ser menor. Então... E a gente tá muito feliz com a repercussão dela. Então eu vou trabalhar com essa paleta hoje, tá? E na próxima eu já vou vir com a pele pronta, mas aí eu vou fazer um artístico pra vocês. E aí eu vou usar a minha nova... o meu novo bebezinho que é a Colors da linha da Maikai. A minha, gente... Eu já usei já, ela tá toda sujinha. Mas essa daqui que é a que eu amo de paixão também, tá? E que tá disponível aqui no site da Maikai e vocês podem dividir ela também, tá? São 20... No total de 24 cores. Cores maravilhosas e super tranquilas de vocês trabalhar tanto no artístico quanto no social. Tá bom? Então temos aqui, ó... Deixa eu mostrar. As duas queridinhas. Tá? Então hoje a gente vai trabalhar com a primeira e daqui 15 dias eu vou fazer um artístico com essa daqui pra vocês. Tá bom? Então vamos lá. Bom, eu vou usar aqui... Esse é um corretivo de sombra da linha da Pelo Easy que eu gosto muito, tá? Quem assina esse produto é o Mitchell e a cor que eu vou usar é o Blank Canvas. Vocês podem usar ele... Vocês podem usar o... O da Maikai, né? Que é o Snow ou o Canele também. E eu gosto muito de estar usando esse daqui. Uma coisa que eu gosto muito é de não colocar o dedo na pele. Então eu uso muito essas esponjinhas, sabe? Que eu acho que me ajuda muito a não estragar a minha pele ou algo do tipo, tá? Então vamos lá. Peraí, ó. Aqui. Eu vou usar o pincel da Dye Makeup F56 que também tem disponível os pincéis da Dye na arco-íris, tá, pessoal? E vocês podem dividir até em seis vezes lá também. E aí eu vou dar batidinhas aplicando todo em toda a pálpebra dela. Essa maquiagem vai ser uma maquiagem com os tons neutros da paleta, tá? Eu acho que vocês vão gostar muito. Essa maquiagem vai ser uma maquiagem eu aplico ela em toda essa região. Eu vou dar um zoom agora pra vocês conseguir notarem mais os detalhes do olho, tá, pessoal? Pra ajudar vocês aí. Eu vou dar um zoom agora pra vocês conseguir notarem mais os detalhes do olho, tá? Vou dar batidinhas aqui. Ok. Agora eu venho com uma espalhinha menor. E aí eu tiro todo o excesso do produto. O bom desse daqui que é o corretivo da Pelo Easy é... Acredito até com... Acredito que esse produto a Isabela Maquiagens tem. É... Porque ele realmente deixa a... a pálpebra mais sequinha. Então eu acho mais fácil de trabalhar o esfumado, tá? É... Ó, gente. Os pincéis da Dye Makeup estão todos disponíveis na Arco-Íris Cosméticos, tá? É... É... Ah, não, gente. É porque aqui tá... Tá uma coisa. Eu vou tirar aqui o áudio, tá? Pronto. É que tava com... O meu celular aqui, ó. Tá ligado? Pra eu poder ver vocês as mensagens. Ó, a Isabela Maquiagens. Um beijo, amiga. Hoje eu participei da live dela. Um bate-papo maravilhoso. Foi incrível. Também é uma das parceiras que eu tenho de maquiagens também que vende os produtos. E ela tem muito produto importado também, tá? Esse do Mithio que eu tô usando aqui. É... Vocês vão encontrar com ela, tá? Ó, esse daqui, ó. Ó, pra você ver que ela tem até fração. E acaba ficando até mais barato. Porque é assim, gente. É muito produto que vem aqui, tá? Então a Isabela tem disponível. É só eu chamar aí. É Isabela Maquiagens Isabela com 2L e Z. Tá bom? Primeira sombra que a gente vai usar não vai ser sombra. Vai ser um... Deixa eu ver o meu pincel. Vai ser o pó compacto da Hot Makeup. Esse daqui. Olha só de plantão umfm... E olha só de salas pode дней ó... ó...